A guitarra Hitler é um instrumento experimental. Durante a década de 1970, seu criador, Alan Hitler, foi motivado pela ideia de reduzir a guitarra elétrica à forma funcional mais mínima possível. Descrita como algo saído de uma pintura de horas de gênero e consistindo de trastes, cordas, uma porca e uma ponte, a versão de hoje, conforme simplificada por Ruz Rugner, o presidente da Hitler Instrumentes, parece nada mais do que um braço da guitarra. Apenas 60 originais de aço inoxidável de Hitler existem agora. Com 29 polegadas de comprimento e 7 de largura, pesam 5 libras, ostentando 31 trastes. A versão do Rugman é construída em titânio sólido para aeronaves com os sintonizadores na parte inferior, em vez de na parte superior, do instrumento, que vem com uma alça de ombro e uma forma de pescoço, de poliuretano. É mais leve, pesa 3 libras, mas tem a mesma largura e o mesmo número de trastes que o original.